A evasão escolar na Grande Vitória é um problema sério que chamou a atenção da justiça. Pais irresponsáveis por alunos que tenham um grande número de faltas podem responder criminalmente pela ausência das crianças na sala de aula. Células, cartazes, energia solar, eólica, hidrelétrica. Tudo produzido pela boa energia dos alunos que se sentem estimulados em vir para a escola. E mais do que isso, a se dedicarem. Rebeca é uma aluna nota 10, quer ser engenheira e sabe que para alcançar seu objetivo, tem que frequentar as aulas. Fazem coisas bem bacanas como a feira para a gente vir, para a gente se interessar mais a vir à escola. O que você acha que tem tanto aluno faltando aula? Falta de motivação para vir para a escola. A feira de ciências é apenas uma das ações promovidas pela escola Carlos Xavier Paz Barreto em Vitória. Os professores fazem a parte deles para atrair os alunos. A intenção de nós como professores seria exatamente essa. Estar criando formas dinâmicas de trazer o aluno para a escola, de motivar o aluno para ele estar vindo à escola, ficar um pouco fora de sala de aula, um pouco fora de conteúdo. E sim trazer para a prática do dia a dia, das questões humanas mesmo, de como isso pode funcionar. Mas do outro lado dessa porta aqui, a situação é completamente diferente. De um total de mil alunos nessa escola aqui na Praia do Soar, 80 são considerados faltosos. Hoje foram convocadas as famílias de 10 alunos que têm mais de 100 faltas só no primeiro semestre. São alunos que se continuarem nesse mesmo ritmo, podem perder o ano. Dona Neuza levou um susto ao descobrir a quantidade de faltas que Davi tinha. Ele já repetiu de ano e mesmo assim estava matando aulas. Eu acredito que seja amizades, né? Porque esse negócio se envolveu com skate, com amigos de skate, eu acho que é isso que levou ele a faltar aula. Porque sai de casa todos os dias para vir para a aula. Inclusive eu trago, deixo aqui na porta da escola, um dia eu venho trazer, outro dia minha filha. Foi um susto para a senhora? Não, foi um susto. Foi um susto. Eu não esperava que ele tinha tudo isso de falta. É, Davi, mas não tem desculpa. O que você ouviu ali do juiz que te assustou? Ele falou alguma coisa que a sua mãe vai responder criminalmente? É, que se eu continuasse faltando, isso ia ser levado para o... Que minha mãe, meus responsáveis iam responder um processo, não sei, um negocinho. Que aí eu fiquei meio assustado. No dia D da justiça na escola, juízes e promotores da primeira vara da infância e da juventude realizaram audiências com pais e responsáveis em 10 escolas da Grande Vitória. Eles terão que assumir o compromisso de fazer com que os filhos voltem a estudar. Caso contrário, poderão responder criminalmente por abandono intelectual. Quando a escola toma providência e já não consegue o efeito desejado, a solução é procurar a justiça, encaminhar para a justiça. Os pais, dentro do estatuto, têm várias responsabilidades. Dependendo da situação dele, pode até ser encaminhado para algum programa social. Mas ele pode até perder parte do poder sobre essa criança. Perder o poder familiar da criança ou do adolescente. De tão envergonhada, essa mãe nem aceitou falar com a nossa equipe. Olha, cada família tem uma realidade. Então, eles vão dar os mais variados motivos. Falta de passagem, às vezes está com preguiça de acordar cedo, às vezes está frio, às vezes está chovendo. Então, os motivos são muito variados. Tem a situação de risco dos bairros, a violência, o tráfico. Tem os casos de gravidez na adolescência. E para os alunos que estão desestimulados, essa turma manda o recado. Vem pra escola! Vem pra escola! Vem pra escola!